Olá, muito boa tarde. Vamos aguardar o sinal aqui da Rádio Câmara para a gente começar mais uma live entrevista de nossa segunda-feira. Toda segunda-feira a gente tem essa conversa com os vereadores, secretários, falando de políticas públicas. Deixa eu só aguardar, Sandra Marrocos, para lhe chamar se a rádio já está conosco. Enquanto isso, vou mandando aí o aviãozinho, esse aviãozinho que tem para chamar a audiência para a gente aqui nessa conversa com a vereadora do PT, Sandra Marrocos, daqui a pouco. A gente atrasou um pouco, nosso encontro é marcado sempre a partir de meio-dia, mas como hoje teve reunião do CCJ, a pauta bastante extensa, a gente teve que aguardar, né? Então, aguardou o tempo aí da sessão da CCJ, uma comissão extremamente importante, assim como tantas outras, para a gente começar. Já está ok na rádio? Toda segunda-feira a gente se encontra aqui nesse canal e também na sexta-feira com conversa com cantoria, que próxima sexta-feira é com o Valdonato, né? Sexta-feira passada foi Renata Arruda e já está agendado com o Valdonato para a próxima sexta-feira, a partir das quatro e meia da tarde. Hoje a gente conversa com a vereadora Sandra Marrocos, estou dando só um tempo aqui para a rádio me dar ok, Sandra já está online, que já estou vendo por aqui, enquanto isso vocês vão recebendo aí a informação de que a gente está entrando no ar um pouco atrasado, como já justificamos, devido à sessão da CCJ se estender um pouco mais de meio-dia, né? Agora são 12, meio-dia e 49, temos uma hora de bate-papo com a vereadora Sandra Marrocos, vou chamar a Sandra aqui, ela já está por aqui, deixa eu dar o boa tarde dela, ela que é, todo mundo sabe, né? O perfil, a performance de Sandra, mulher guerreira, ela é mãe, ela é feminista, lutadora pelos direitos das mulheres, dos jovens, dos adolescentes, dos deficientes, né? Então, das minorias em geral, essa é a grande bandeira, todo mundo sabe, como Sandra é ferrenha no pensamento, nas defesas dela. Então, é um momento delicado que estamos vivendo, vamos saber o que é que ela tem apresentado enquanto parlamentar e em defesa dos profissionais da saúde, da cultura também, que ela tem um diálogo muito, muito aberto, muito próximo com o movimento cultural. Deixa eu chamar aqui, Sandra Marrocos, vereadora do PT, aqui da capital. Enquanto isso, vocês vão mandando aí o aviãozinho, convidando as pessoas para... Oi, querida, deixa eu só colocar o fone agora, só um minuto. Já tem um ok lá da rádio, nosso querido Gilson está lá no estúdio da rádio e a gente começa aqui, deixa eu... Tem Nossa Senhora ali atrás, ó. Tô vendo, eu lhe conheço também, eu sei da sua devoção, a minha ali na sala, né? Hoje eu resolvi dar uma mudada no cenário, ficar aqui na varanda, no terraço, né? É, Yuri tá aí vendo duas queridas e, assim, lhe parabenizar, é de Lady Vilaça, por essa maestria, né? Uma das jornalistas mais sérias, mais competentes dessa cidade e a Câmara tem a... a honra de tê-la, né? Porque você tem que qualificar e aí tô aqui, tô aqui pra conversar, saudar as pessoas da TV, da Rádio Câmara, né? Que tão aí nos ouvindo, a cidade de uma pessoa, dizer que é de casa pra cidade, né? Eu tô aqui, saudar Matheus, que entrou aí, Bruno Noronha. Ou seja, mulher, estou sobre o seu comando. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de sempre. Eu tento manter um distanciamento afetivo na hora das entrevistas, mas todo mundo sabe do carinho da nossa amizade, né? De muito tempo. Temos, às vezes, em espaços de fala diferentes, mas sempre muito respeitosa uma com a outra. Isso é uma característica sua, né? Isso é democracia, Sandra? Hoje é o dia da imprensa, dia 1º de junho, dia da imprensa. Eu sei que você tem um alinhamento também, muito próximo com os profissionais da imprensa. Como você avalia o momento que nós estamos vivendo enquanto imprensa no Brasil, nesse nosso Brasil guerreiro? Olha só, Adelaide. Primeiro, assim, dizer que, parabenizar, né? Todo o pessoal que faz a imprensa, rádio, jornal, TV, blogs, assim, de fato, você coloca, né? Eu tenho muito respeito e carinho, né? Por muitos profissionais que fazem a cobertura cotidiana lá da Câmara Municipal, tal. Eu nunca tive nenhum desencontro com nenhum jornalista, com nenhuma jornalista, mesmo porque eu tenho clareza dentro do processo democrático, do Estado democrático de direito, né? A importância de uma imprensa livre, plural, democrática. Então, assim, a gente vive assim, inclusive, hoje, no nosso país, né? Uma perseguição aos profissionais de imprensa muito forte, um desrespeito, até agressão, né? Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, nesse dia, né? Dedicado à imprensa, eu queria, mais uma vez, reafirmar o Estado democrático de direito, reafirmar a democracia, reafirmar o meu respeito para com todos os profissionais, homens e mulheres, que fazem a imprensa nas suas mais diversas manifestações, em seu nome, né? Que essa profissional séria, competente, saudar todo mundo e dizer, mesmo quando diz alguma coisa que não é bacana comigo, né? Eu fico, mas minha gente... Mas, mesmo assim, eu respeito, porque eu respeito... Olhe só, Edileide, para fechar essa minha primeira fala, a democracia é o terreno fértil para que aconteça tudo o que eu acredito, a cidadania LGBT, os direitos de negros e negras, das mulheres, das pessoas em situação de pobreza, ou seja, a democracia é o terreno fértil para o Estado democrático de direito acontecer e a garantia de direitos das minorias e das pessoas em situação de pobreza. Então, nesse momento, mais do que nunca, reafirmá-la e fortalecê-la. É isso. Muito obrigada, em nome de toda a nossa categoria, pelo seu apoio ao nosso trabalho. Que linda! Livre, né? Ah, então, eu peguei hoje, em nossa homenagem, Cora Coralina. Ei, Cora, Cora e Frida! Aqui atrás tem. Cora e Frida! Aqui atrás. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota. Você se vê nessa frase, Sandra? De que maneira? Olha só, eu sou louca por Cora, né? E assim, eu sou feminista, eu sou militante desse movimento, né? E colocar assim, que Cora Coralina, a gente não pode cobrar o feminismo de Cora no seu tempo histórico, né? Mas ela, ué, de atitude. Então, assim, lógico que eu me vejo, sabe? Me vejo, vejo você e vejo muitas mulheres. Tem uma pessoa que falou aí agora, Renan tá aqui assessorando, daqui a pouco eu falo direitinho, mas é o pessoal da língua espanhola, né? Beijo grande pra todo mundo. E, Uri, querido, hoje, às 16 horas, estarei participando da audiência chamada lá pela Assembleia Legislativa, no Zoom, para discutir a questão do auxílio emergencial para artistas na cidade de uma pessoa e, com certeza, fortalecer o debate em nível municipal. Amanda Machado, parabéns, amor, é seu aniversário hoje, eu te amo. Vamos lá. E aí, falando do feminismo, falando da defesa das mulheres, Existem já dados, estatísticas, Sandra, de que, nesse momento da pandemia, a violência doméstica, a violência contra a mulher tem aumentado. E eu queria que você olhasse a sua avaliação com relação a esse problema que se agravou, né? As mulheres estão mais próximas dos agressores que estão dentro de casa? Olha só, Edileide, assim, essa angústia, né? Eu estou de casa para a cidade mesmo, desde o dia... O último dia que eu saí foi dia 18 de março, que eu fui para o Coletivo do Samba, né? E aí, saudar todas as pessoas que fazem samba nessa cidade. O Coletivo do Samba é um projeto realizado ali no Arenas Bar, perto da universidade, com um projeto com pura raiz, né? E é um fomento, uma forma de incentivar a questão da... Eu peguei aqui o caderno porque eu fiz umas anotações. Eu sou viciada em caderno, mulher. Sei não. Em relação a essa questão da violência contra a mulher. Então, assim, eu estou há quase 90 dias dentro de casa, né? Sem sair mesmo, sem sair mesmo. Eu saio, assim, quando é imprescindível, né? E aí, essa questão da violência contra a mulher, para você ter ideia, segundo a questão de... Só um instante, que eu tenho que achar aqui. Só para eu dar os dados e depois a gente ir. Mas o Renan vai procurando aqui e eu vou falando. Então, o que é que acontece? Comprovadamente, né? Comprovadamente, aumentou-se, né? Teve um aumento de 20% da questão do aumento... É aí. No aumento da violência contra a mulher, né? E fruto exatamente disso, da violência doméstica. As mulheres estão, nesse momento, no cotidiano, o dia inteiro, com seus agressores, né? E aí, eu quero dizer, primeiro, para todas as mulheres. Vocês não estão só. Tenho 180. Eu coloco sempre as nossas redes sociais, a discussão. Marrocos Sandra no Instagram. Sandra Marrocos no Facebook. Ontem, eu assisti uma parte do Fantástico. E olha só, Adelaide, eu tinha ligado a TV logo cedo. Eu tenho acordado muito cedo. Eu tenho um filho pequeno, né? Ele tem aula remota. E aí, o que é que acontece? Eu vi uma reportagem de uma delegada bem massa, que estava fazendo uma ação em São Paulo, assim, prendendo agressores. Chegava sem avisar. Então, assim, ontem no Fantástico, eu a conheci, né? Eu a vi e, assim, parabenizá-la, né? Por essa atitude lá em São Paulo. Chamar a atenção. Inclusive, encaminhar um requerimento para o governador do Estado, para a prefeitura, solicitando que essa mesma coisa seja feita aqui na cidade de uma pessoa, né? Uma delegada e ir mesmo, igual, reproduzindo o que aconteceu em São Paulo. Mesmo porque, né? Para você ter ideia, elas colocaram lá. Eu estou colocando 20% de aumento, mas lá se colocou, inclusive, 23% de aumento da violência contra a mulher, né? E se a gente já tinha os dados alarmantes antes do período da Covid-19, imagina agora, nesse momento. Então, assim, o que é que eu quero encerrar a minha fala? Dizendo primeiro que a gente tem que fortalecer as ferramentas e o marco legal regulatório que já existe, né? Na questão da defesa e da proteção das mulheres. Então, colocar o 180, que funciona, para você ligar. Léo Bezerra, saudar aí você, meu companheiro lá da Câmara, né? E colocar que você pode acessar, deixar mensagem nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Marrocosandra. E agora eu consegui, de fato, ver aqui os dados, né? Porque esse dado é importante. Meu Deus, como é que a pessoa não consegue ler o que escreveu? Olha só, mas colocar o seguinte, que a gente precisa estar muito atentos, muito atentas a esse olhar. Dizer que teve um projeto nessa cidade, agora, nesse estado, já do período de Covid-19, de isolamento social, do deputado Adriano Galdino, que faz com que as notificações, né? Dos casos de violência contra a mulher, os condomínios sejam obrigados a fazer. Isso é muito bom, mas os dados que eu estou procurando, mas é para falar com propriedade. Antes da pandemia, para você ter ideia, 243 milhões de mulheres, de 15 a 49 anos de idade, foram violentadas, sofreram algum tipo de violência. Imagina, é um dado já alarmante, com aumento de 20%. E para fechar essa primeira pergunta que tu me faz, e esse diálogo de combate à violência contra a mulher, nós, do Movimento de Mulheres, e no meu caso, do Movimento Feminista, a gente alerta todo o tempo sobre a questão de uma pandemia que se vivia no mundo, que era justamente a violência contra a mulher, né? E hoje você vive uma pandemia dentro de outra pandemia, uma pandemia de um vírus letal, mortal, que requer de nós o isolamento social e as mulheres convivendo cotidianamente com seus agressores. Quero saudar a rede de proteção, as mulheres do Estado da Paraíba, formada por Judiciário, Segurança, Secretarias de Mulheres, ou seja, colocar, me colocar, colocar o mandato que eu represento, chamar a atenção para uma lei de nossa autoria aqui na cidade, Lei 13.666, que é a Lei Marielle Franco, que preconiza os ensinamentos das noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas, ou seja, e ficar muito atentos, como é que uma mulher se porta em uma videoconferência, as pessoas que estão vizinhanças, escutar se tem alguma coisa, algum barulho estranho, ou seja, e denunciar, denunciar. Mulheres, eu quero dizer que vocês não estão soltos. Não estão. Peraí, por favor. Jair Ribiano, acho que é isso, ela diz, nós do interior, acho que lá da cidade do interior, sentimos muito por não ter vereadores do perfil de Sandra Marrocos. Parabéns, Sandra, pela sua coragem. Eu vi muito minha mãe sendo agredida pelo meu pai e a sociedade se calava. a participação, a interação, e ele se vendo, né, assim, dentro dessa situação, um exemplo que tinha dentro de casa. Eu peço lá de Areal. Lá de Areal, né? Pessoal, Sandra, no momento de pandemia, a gente sabe que tem uma linha de frente de profissionais, numa missão muito bonita, que são os profissionais da saúde, e aí isso vai de médico a enfermeiros, a agentes de saúde, a psicólogos, né, a tantos profissionais que estão envolvidos nessa batalha. A senhora me apresentou um projeto de lei que assegura pensão integral, é isso, para profissionais essenciais do combate do Covid-19? Queria que você falasse desse projeto. Olha só, Edileide, antes de chamar a atenção para essa questão do combate, ah, desculpa, eu vou só fazer uma correção aqui, porque dados são importantes, são 243 mil mulheres, eu falei milhões, para colocar com precisão. Antes de falar propriamente desse projeto que está tramitando lá na Câmara, que é justamente o seguinte, as pessoas que vierem a óbito exercendo a função, né, na linha de combate do Covid-19, seus dependentes, né, suas dependentes tenham direito à aposentadoria por morte, então é uma forma, lógico que a gente não quer que ninguém morra, óbvio que não, colocar inclusive que a proteção a esses profissionais precisa ser cada vez mais reforçada, né, a questão da proteção individual, as máscaras, a luva, o álcool gel, ou seja, mas caso isso venha a acontecer, a pessoa que era a rima de família, que tinha sua renda, nada mais justo do que ter isso, né, então esse é em relação a ele, esse PLO direcionado aos profissionais de saúde. Um outro projeto que aí é... É um projeto em nome da bancada, do PT, do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, do qual eu estou hoje, né, filiada, que é justamente assim, no último semana, a gente ficou todo mundo sem entender, né, como é que a gestão municipal coloca uma gratificação só para médicos, só para médicos, não dizer que eles não merecem, óbvio que merecem, mas todos os profissionais da enfermagem, da fonoaudiologia, da... Todo mundo, da porta de entrada, sabe, da recepção, a limpeza, aos médicos, aos enfermeiros e enfermeiras, ou seja, esse projeto que está em nome da bancada é justamente para inserir a gratificação em todos os profissionais, homens e mulheres, que estão na linha de frente do combate ao Covid-19, está tramitando aí na casa, creio que na sessão dessa semana, eu espero que amanhã aconteça, vai ter muito debate em torno disso, né, quero inclusive chamar de forma muito tranquila, mesmo porque eu reconheço que a prefeitura municipal de uma pessoa tem feito um enfrentamento, assim, ao Covid-19, um enfrentamento que é digno de... de reconhecimento, mas como é que peca nisso? Como é que se coloca uma gratificação apenas para os médicos, entendeu? Então é isso, a gente vai ter esse outro projeto, está descarregando. E aí, é da bancada do PT esse projeto? É da bancada do PT, sim, é um projeto de autoria minha com o vereador Marcos Henriquez, né, que sou eu e ele, ele é líder da bancada do PT e hoje eu sou integrante, né, estou pré-candidata à vereadora na cidade de uma pessoa, né, inclusive queria convidar as pessoas, toda quarta-feira, Adileide, eu estou fazendo live nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Marrocos Sandra, e essa quarta, essa quarta eu estarei com o querido Rodrigo Freire, né, deputando justamente a questão, né, política eleitoral em período de pandemia, em período de isolamento social, é isso. Acho que a semana passada você estava falando sobre os impactos da pandemia na vida das mulheres, né, numa dessas lives. Exatamente, e foi justamente com a Gregória, né, com Gregória Benário, uma menina encantadora, uma mulher forte, presidenta do PS, do PCdoB, né, presidenta estadual, presidenta, e a gente debateu justamente a questão das mulheres, né, passeamos por várias temáticas, a violência, a questão da representatividade, chamar a atenção que países, né, administrados por mulheres, ao exemplo, da Nova Zelândia, da Alemanha, tem dado respostas muito eficazes, sabe, muito mais eficazes à questão do combate, da prevenção, da precaução ao Covid-19. Numa de suas lives, essa de casa para a cidade, que você está fazendo toda quarta-feira, é quarta-feira à noite, é isso? Oi! Eu creio a câmera, meu! Virou! É, ao vivo acontece essas coisas, é porque estava descarregando, gente. E aí, estão me ouvindo? Tudo certo por aqui. Toda quarta-feira sua live de casa para a cidade, é isso, Sandra? De que horas esses encontros? Agora travou. Opa! Está ótimo. Pronto. Está bom. Então, eu estava falando de casa para a cidade, um projeto de live que você tem feito toda quarta-feira. Eu queria saber esse horário que você tem fidelizado desses diálogos. Toda quarta de que horas? Todas as quartas-feiras, a gente está fazendo live às 19h, 19h30, 7h30 da noite, está tendo uma grande audiência, as pessoas interagindo, o tempo inteiro. Então, assim, como eu já coloquei nessa quarta, eu vou estar com o professor Rodrigo Freire da UFPB discutindo a questão do período do projeto eleitoral, como é que está, como é que vai acontecer, conjuntura nacional, conjuntura municipal. Ou seja, fica todo mundo sem querer falar, é necessário, a eleição está batendo nas portas. A gente precisa, de fato, entender que esse é um novo momento. eu estou pré-candidata à vereadora na cidade de João Pessoa, faça uma avaliação que o nosso mandato tem contribuído, assim, a gente se esforça demais para contribuir com as grandes causas, sabe? E, mais uma vez, eu vou apresentar o meu nome e a nossa história coletiva. E, na quarta-feira, a gente vai debater política, a gente vai debater conjuntura e a gente vai construir coletivamente, mesmo distinto, mesmo de casa, para a cidade. Nessas pautas da quarta-feira da sua live de casa para a cidade e aí falando em gestão pública, falando em política, já que esse assunto que tanto dá à tona, em uma das suas lives você falava o modo petista de administrar, é isso? Acho que foi uma dessas. O modo PT de administrar. Você já foi do partido, retornou, foi muito bem acolhida, porque estava de volta para casa, digamos assim. E o modo petista e feminino também de administrar, já que você disse que tem estatísticas também de gestões, de modelos de gestões por mulheres no poder. Eu queria que você fizesse essa avaliação, então, fazendo um cruzamento entre mulher e o seu partido numa gestão. Olha só, Ed Leide, primeiro colocar que o modo petista de governar é justamente aquele nosso início de tudo, o respeito ao Estado Democrático e Direito, o fortalecimento da democracia, é entender que o diálogo vem da população, o verdadeiro poder, e não é clichê, não é clichê, é algo real, o verdadeiro poder vem do povo, e tem que voltar, eu estive coordenadora do Orçamento Democrático na cidade de João Pessoa, primeira ferramenta, primeira vez, inclusive grávida, embuchei bem na época, então, vivenciei dois momentos, a implantação da democracia participativa no município de João Pessoa e a chegada de Gabriel na minha vida, que é meu último filho, que eu parei, e colocar que primeira coisa no modo petista é esse, o fortalecimento do Estado Democrático de Direito da Democracia e a coparticipação da população, nós tivemos um debate com o querido Márcio nacionalmente, o diretório municipal do PT realizou, inclusive, todas as terças-feiras a gente vai estar realizando esse debate, pegar ali com o Renan para passar bem direitinho o que é que vai acontecer amanhã, amanhã, a partir das 18 horas, o PT municipal, então, primeira coisa, fortalecer a democracia e dividir poder, dividir poder através de assembleias, através de orçamento participativo, através de foros de discussões, chamar a cidade para discutir, né, e, de lei, eu estou convencida mais do que nunca que a gente tem um grande problema, Vilaça, é justamente a questão de você retornar à economia, porque a economia é algo importante, é algo necessário, esse momento a gente está vivenciando uma crise sanitária e a necessidade de ficar em casa, mas a gente vai voltar, e mais do que nunca a economia criativa, sabe, ela vai estar em voga, mais do que nunca é só olhar para a comunidade, sabe, chegar lá junto da comunidade que está desempregada, que está, mais de 4 mil pessoas desempregadas depois da pandemia, né, na cidade de uma pessoa, e você ter a clareza de que vamos pegar a limpeza urbana, por exemplo, vamos fazer com o morador da própria comunidade, vamos instituir uma moeda social para ser usada dentro de cada espaço, ou seja, esse é o modo petista de governar, e eu quero aproveitar para convidar, né, amanhã, às 18 horas, na plataforma Zoom, vou estar, inclusive, divulgando nas nossas redes sociais, a gente vai estar discutindo o diretório municipal do PT, participa João Pessoa, é o nome do fórum, a cidade que temos e a cidade que queremos, saúde, SUS e pandemia, com o médico professor Ricardo Soares, ou seja, um grande debate que o PT está colocando aí, inclusive, a gente tem o encaminhamento de candidatura própria à prefeita ou à prefeita na cidade de João Pessoa, pelo PT, e aí, indo para se olhar, quando as... Olha, Adileide, não é biológico, não é biológico, mas, Vilaça, não é, desculpe, não é biológico, mas é algo que as mulheres têm, elas são muito mais cuidadoras, elas são muito mais criteriosas, elas estão muito menos envolvidas em processo de corrupção, ou seja, quando tem uma mulher à frente de uma administração pública, ela flui com muito mais solidariedade, com muito mais respeito, com muito mais olhar criterioso, então é isso, o PT está pronto para governar João Pessoa, está preparado. Você falou em que seu nome está à disposição para reeleição à vereadora, mas seu nome também está à disposição a um possível cargo executivo aí, como prefeita? Não, não, meu nome está colocado para a vereadora, eu acho que esse momento, sabe, olha, quando me pergunta, Vilaça, se eu quero que as eleições sejam adiadas, eu não queria não, sabe, eu faço uma avaliação que é muito positivo, ter uma eleição unificada para deputada, prefeita, governadora, vereadora, seria ótimo, daria uma questão de economia nos corpos públicos, seria um único momento, mas esse momento, eu acho que as eleições municipais, elas serão balizadoras para os projetos do campo democrata e popular voltar a gerir cidades, país afora, então eu acho que é um momento que o pessoal do campo da esquerda, até as pessoas liberais, entendeu, que tem uma coisa é ser liberal, outra coisa é ser desumano e irracional como essa coisa de Bolsonaro e seu e seus seguidores e seguidores, então assim, colocar que o meu desejo é estar na tribuna da Câmara Municipal de uma pessoa, eu adoro o parlamento, eu acho que eu tenho mais liberdade, eu funciono melhor, então é isso, mas lógico que eu estou pronta para qualquer desafio, mas neste momento, vereadora, pré-cantada. Enquanto o Zezinho do Botafogo também entrou aqui, outro seu colega, seu lado... Oi, querida. Outro vereador que acabou de entrar aqui para nos acompanhar. Está aqui o Zezinho? Ah, foi, quem é? Acho que é o Zezinho do Zezinho, está assim, Zezinho do Botafogo. Oi, Zezinho! Prazer, meu querido, prazer grande. Deu uma parada aqui no meu Instagram, mas pelo menos eu estou conseguindo falar e vocês estão me ouvindo, não é? Está vendo e ouvindo direitinho. Você atua em várias fãs, está falando aí de políticas públicas para a cidade, uma cidade do agora e uma cidade do futuro, o que se quer para uma João Pessoa. E aí você participa do Fórum Estadual de Reforma Urbana, da Paraíba, andou participando de algumas reuniões, inclusive de lives, falando do Fundo Municipal Urbano e também do Plano Diretor da cidade de João Pessoa. O que é que tem apresentado esse plano que você concorda ou não concorda? Como você pode contribuir para esse plano diretor e de uma cidade para o futuro? Olha só, eu quero saudar, sabe, neste momento as pessoas do Fórum de Reforma Urbana, João Deon, Lúcia, Beto da Moradia, Ivo, saudar a questão de Pedro Rossi, né? Essa ação também será uma ação dialogada pela bancada do PT, na Câmara Municipal, eu, vereador Marcos, que é justamente o seguinte, para as pessoas entenderem que estão em casa, a cada 10 anos o plano diretor, o que é o plano diretor? Eu vou falar uma linguagem que todo mundo entenda, sabe? É importante. de laça, o plano diretor é o ordenamento da cidade, que diz como a cidade deve ser, onde é que deve ser investido, onde é que está faltando infraestrutura, ou seja, dizendo tudo da cidade. Nós estamos, inclusive, nesse momento, o ano passado, a gente está no processo de discussão, de revisão do plano diretor da cidade de uma pessoa, e o plano diretor da cidade de uma pessoa é um dos mais avançados do país. Dentro do plano diretor, e para se discutir o plano diretor, você tem que ter audiência com a população de forma assim, que atinja todas as regiões, você tem que ter audiência com as categorias, você tem que ter audiência na Câmara Municipal, e, pasme, de surpresa, chega na Câmara Municipal, algo que para mim é um retrocesso. Hoje, aí nós temos o Fundurbe. O que é o Fundurbe? É um fundo, um fundo, um fundo dinheiro, uma poupança para ser investida aonde? Nas zonas especiais de interesse social. O que são as zonas especiais de interesse social? As comunidades, as pessoas que vivem em situação de pobreza na cidade de uma pessoa. E aí, chega uma reformulação do Fundurbe para dizer que o Fundurbe pode ser usado em qualquer coisa, qualquer coisa. A gestão em caminhão, ele só vai ser, só não pode ser usado em custeio. E aí, eu quero dizer que o Fundurbe, essa poupança, ela é oriunda da ortogonerosa. O que é ortogonerosa? Vamos pegar Manaíra, como exemplo, um bairro bem adiçado, e que as construções, elas passam a ser verticalizadas. Então, quem vai fazer isso, usar mais do que pode do solo urbano, paga o tributo chamado ortogonerosa, que vai para esse fundo, para essa poupança, que é o Fundurbe, para ser investido nas comunidades. Então, eu quero colocar e reafirmar, não mexa no Fundurbe, não mexa. O Fundurbe é um fundo de justiça social nessa cidade, é um fundo que justamente gera equidade, é você tirar de onde tem mais, botar onde tem menos. Então, eu irei votar contrária. Quero fazer um debate político, respeitoso, mas não aceitarei. E, principalmente, o plano diretor, ele tem que passar por discussão. Isso está acontecendo, até mesmo por conta da pandemia. um outro plano que vive hoje, o plano diretor, está em revisão. E aí, a cidade de uma pessoa está construindo um plano de mobilidade urbana. Então, esse plano de mobilidade urbana, ele também tem que passar pelas discussões ciclovia, ou seja, como é que a cidade se porta. A cidade é dinâmica, a cidade se movimenta, a cidade é feita de gente. E, por isso, que a cada 10 anos o plano diretor é revisado. Então, espero ter conseguido passar, para quem está assistindo a gente em casa, do que se trata essa mudança bem simples. É querer tirar o dinheiro que está lá guardadinho, pausar nas comunidades e flexibilizar, pausar em tudo. E isso a gente não concorda, porque isso é quebrar o princípio da justiça social. É isso. Ok, está bem explicado. Você falou aí do que está chegando na Câmara e também o que vocês estão apreciando. É importante que, enquanto vereadora, se coloque como está sendo o trabalho de vocês. A Câmara está respeitando o isolamento social e seus profissionais, incluindo os parlamentares, trabalhando de forma remota e as sessões não pararam. Vocês continuam despachando, apreciando as propostas do governo executivo. Eu quero falar dessa rotina de vocês enquanto parlamentar nesse período. Sandra? Olha só, primeiro é, eu vou trazer presente, sabe? Uma coisa, na minha fala, eu sou feminista, eu sempre faço olhar, olhando para as mulheres. Tem algo que só é nosso, que é a questão do trabalho reprodutivo. Só as mulheres engravidam, só as mulheres ficam com sua mobilidade reduzida durante nove meses, só as mulheres amamentam. Então, assim, além do trabalho doméstico, que não é dividido, infelizmente, na minha casa, graças à quebra de cultura, ele é dividido, sim, meus filhos, minha filha, eu, mas mesmo assim, a gente está com essa sobrecarga doméstica, né? E fora isso, assim, os trabalhos de live, os que chegam, os projetos, e também essa questão da Câmara, né? Quero parabenizar a Câmara Municipal de uma pessoa, a mesa diretora, né? Nós pegamos 300 mil reais, que foi feito de economia, e foi encaminhado para a Prefeitura, de volta para a Prefeitura, para comprar respiradores, né? Para justamente uma ação concreta, real, na vida das pessoas dessa cidade, está realizando sessão toda semana, eu creio que amanhã vai ter, né? Acho que teve reunião da CCJ, se tiver, a gente vai estar divulgando. Eu sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e da Consumidora, ou seja, a Câmara está respeitando o isolamento social, mas não parou de trabalhar. Além das ações individuais de cada mandato, né? Tem também as sessões, as discussões, em busca de contribuir. Eu acho, sabe, Vilaça, de verdade, esse momento, ele é um momento de junção de forças. Por isso que eu fico entristecida quando chega reforma previdenciária na Câmara, quando chega mudança na regra do Fundurbi, no momento em que a gente tem que estar todo mundo de mãos dadas, de coração aberto, para tratar essa crise sanitária que o mundo vivencia e, consequentemente, a cidade de uma pessoa também vivencia. A senhora falou em consumidor e consumidora aí e no quesito consumir, o que mais tem sido consumido? Obviamente, é o alimento, as pessoas estão se alimentando, o supermercado é a única saída que se tem ou alguma coisa de saúde ou o banco de uma emergência também, mas tem os profissionais que estão trabalhando muito, que são os profissionais de entregas, os entregadores, os entregadores de alimentos e a senhora tem um requerimento também com o cuidado à atenção à saúde desses profissionais, vereadora. Exatamente, mas antes de falar dessa questão, eu queria dizer que eu tenho recebido e aí saudar Kennedy Costa, esse artista, esse ativista cultural da cidade de João Pessoa e esse cidadão, nos encaminhou uma mensagem, eu quero falar, Kennedy, de que em seu nome, em nome da população da cidade de João Pessoa, sobre a questão dos preços abusivos que os supermercados estão fazendo, eu estou presidenta da Comissão de Direito do Consumidor e da Consumidora, irei pautar, inclusive, na próxima reunião, solicitar a assessoria que faça esse requerimento, pautar dentro da comissão que eu sou a presidenta para que se tenha uma fiscalização, uma fiscalização nessa cidade, que povo ruim, sabe? De verdade, o nome disso é ruidade, você vive assim um momento de isolamento social, um momento de desemprego, um momento que as pessoas estão agoniadas, né? E você tem... Eu cheguei no supermercado e aí eu falo tranquilamente, o Carrefour, quando eu olhei, tinha um guardanapo de limbar a boca, quase 10 reais, isso é um absurdo, isso é um absurdo, a gente não pode... Uma empresa francesa que se instala no nosso estado, se instala no nosso país e que fica fazendo esse tipo de atitude. Mas em relação... E aí, olhando para esses profissionais, entregadores, entregadoras que não pararam, cheios de carro, de bicicleta, de caminhão, ou seja, é uma categoria que está trabalhando, né? Que precisa de proteção e eu solicitei e vou entrar em contato com a Secretaria de Saúde para ver como é que a gente monta essa logística de ter a vacinação da gripe para esses profissionais, para eles trabalharem com uma certa segurança, né? Então é isso, eu fico o tempo inteiro, sabe? De casa para a cidade mesmo, eu não paro, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. É, liguei para você, eu sou testemunha de que ela tem outras demandas, não só a parlamentar porque estão trabalhando e despachando concessões remotas. Em casa, liguei sexta-feira, Sandra, vamos conversar um pouco antes, eu sempre tenho esse diálogo com os entrevistados antes e elas, deixa eu terminar de fazer a farofa porque está já quase na hora do almoço, eu tenho que terminar de fazer a farofa, manda um boquinho para mim que essa farofa parece que eu vou. Eu adoro. Eu sei que você gosta de cozinhar, gosta de ser mãe, né? Você tinha um time de futebol de filho, adoro. Pensei a adotar, Sandra. Eu sou mãe de Jana, de Flávio e de Gabriel, eu ainda queria ter mais duas ou mais dois. Você conhece, você é minha amiga e sabe assim, eu adoro a maternidade, eu gosto muito de cozinhar, eu adoro cozinhar porque eu acho que cozinhar é você colocar a mão para as pessoas. Todo dia, Flavinho dizendo, mãe, a senhora está ótima na cozinha. Fih, mas eu gosto mesmo, é algo prazeroso e colocar isso, quando você me ligou, eu estava terminando a farofa mesmo, mandei foto para tudo antes e depois. Foi. Quando passar a pandemia, eu venho aqui com a minha farofinha, você vai com essa questão do trabalho, né? Tem momentos que o povo me liga e diz, Sandra, olha, eita, a gente tem bicho. Você gosta de animais também, em defesa dos direitos dos animais. Eu amo, tem duas cachorras, Vivi e Ursula. Essa é Cora, o nome dela, Cora, Cora linda. Ai, que linda. Tem Ursula, que foi inclusive, em homenagem a quem leu 100 anos de solidão, sabe que Ursula, de Gabriel García Ursula, é a matriarca, né? Daquela família. Então, botou na cachorrinha, seria minha neta, mas botando na cachorra, quem sabe não bota na neta o nome, né? E tem uma filha lá, está agora aqui em casa, Vivi, né? A gente adotou, Vivi, meu filho foi buscar e ela agora também está encantando, tem gatos, tem gatas, ou seja, eu sou uma mulher imensamente feliz, imensamente realizada, né? Eu costumo, e quem está na minha casa sabe disso, você que me conhece, eu busco felicidade, sabe? O resto é a consequência, a gente vai lutando e a minha felicidade só é boa se tiver nos muros fora da minha casa também justiça social, também coisa boa, então tem que ser boa para todo mundo. Pensa em adotar? A adoção faz parte dos seus... A adoção faz parte dos seus... A adoção faz parte dos seus... A adoção, sim. Olha, o meu sentimento... Inclusive, a gente vivenciou o dia da adoção, né? Eu sempre tive esse desejo e ele não está diluído, né? Antes de engravidar de Gabriel, o Gabriel tem 14 anos, a gente já tinha se programado aqui em casa, eu, Jana e Flávio, nós iríamos adotar, né? E agora eu estou começando a ter esse sentimento de novo, sabe? De adotar um novo filho ou então a nova filha. Na verdade, eu quero uma menina e quero adotar já grandinha, mas isso é um... São planos. São planos. Tá certo. Você estava falando dos preços abusivos, né? Estou aproveitando a necessidade maior do alimento para estar extrapolando o limite da tolerância dos preços. Eu vinha hoje chegando em João Pessoa e, obviamente, o preço da gasolina despecou. E antes se justificava de que o aumento das coisas se dava pelo preço da gasolina com essa base. Se despencou o preço da gasolina, despeca o preço dos outros alimentos também, né? Se a justificativa inversa era essa, então vamos fazer o inverso. vamos colocar preços justos e deixar de explorar as pessoas num momento tão delicado? Exatamente. É desumano. É desumano, agora é desumano, mas a gente tem que fiscalizar. O PROCON da cidade de João Pessoa tem que estar todos os dias dentro do supermercado, sabe? Dentro do supermercado. E aí a gente tem que fortalecer a economia pequena aqui nos bancários. Eu sou moradora dos bancários. Eu peço quase que cotidianamente na padaria pernambucana, que é a mais perto da minha casa. Uso também a questão do brilhante, que é o mercadinho, ou seja, vamos fortalecer também a pequena economia da economia, a economia do comércio dentro do bairro. Exatamente. Uma vez por mês eu faço uma compra e depois fico pedindo para essas pessoas mesmo, uma forma de ajudar na sobrevivência de quem precisa, do pequeno comerciante, da pequena comerciante, e também não ser abusada na questão dos preços, que de fato os grandes redes de supermercado estão passando dos limites demais. A senhora falou sobre a transferência que numa economia da Câmara Municipal transferiu 300 mil à Prefeitura da capital para o combate ao coronavírus, para a compra de respiradores. Agora eu queria sua opinião com relação às ações do governo federal referente ao enfrentamento do Covid-19 no país, Sandra. Minha filha, olha só, quando a gente fala desse incompetente, desse inconsequente, desse desumano, desse irresponsável que está aí à frente da presidência da República, acho que inclusive já passou da hora dele sair, somos 70%, e aí como é que pode um presidente que pegar o auxílio emergencial, até mesmo para esclarecer novamente as pessoas, o auxílio emergencial chegou no Congresso com a proposta de 200 reais, foi o que ele caminhou, e aí luta da oposição e de muito fortemente da bancada do PT, a qual eu, o partido que eu estou filiada, ficou em 500 e depois fechou em 600, ou seja, ele não teve o atraso, não tem respeito, não tem uma política direcionada, desobedece completamente as indicações e os encaminhamentos da Organização Mundial de Saúde, já passou dois ministros de saúde por o seu ministério em plena pandemia, receitando um medicamento que é colocado, nenhum médico, nenhum cientista prescreveu, e aí o militar prescreve, que está à frente do Ministério da Saúde hoje, e ele quer que a população toda tome, então acho que o Jair Bolsonaro está querendo fazer do Brasil um laboratório, um laboratório para testar os remédios, aí morra quem morrer e depois o mundo faz uso dele, então assim, na minha avaliação, muito pelo contrário, ele tem incentivado a questão das aglomerações que não é, não pode, inclusive aglomerações de pessoas que chamam a ditadura de volta, que são fascistas, que não têm respeito pela democracia, vou lá nisso, eu quero parabenizar, Gabiões da Fiel, estou até pensando em mudar de time, aí que foi para a rua ontem, a torcida organizada, do Corinthians, dizendo que não aceita, que não aceita, não fascista, reforçando a democracia, porque o que Bolsonaro tem feito mesmo é incentivar que as pessoas não fiquem no isolamento social, ele não tem, de fato, uma política pública direcionada para a população nesse momento de pandemia, criticando os governadores que estão na linha de frente com muita precisão, fazendo ações de enfrentamento ao Covid, a exemplo do governador da Paraíba, dos governadores do Nordeste, hoje começa o processo educativo, para se ter o bloqueio na cidade de uma pessoa que é necessário, então é isso, acho que esse governo que aí está, já passou da hora dele sair, porque ele disse para que veio, ele veio para incentivar o ódio, a violência, o desrespeito, e a gente não precisa disso. Você rapidamente lembrou do manifesto do movimento das torcidas organizadas lá em São Paulo, pela primeira vez a gente vê todos os times, aqueles que são rivais na arquibancada e no campo, juntos na Avenida Paulista, eu queria que você falasse sobre esse movimento que aconteceu em São Paulo, chamou a atenção do Brasil inteiro, torcidas que são historicamente adversários, estavam unidas por uma causa. Exatamente, e antes de falar, eu queria mandar um abraço para Sandoval, da Fujop. Sandoval, você é um grande parceiro na cultura, fique atento, foi aprovado o auxílio emergencial para a cultura, os municípios vão receber recursos, os estados vão receber recursos e a gente precisa, Sandoval, diga para o Maurício Buriti que o pessoal dos fóruns de cultura nada mais quer do que construir coletivamente, e Sandoval é um parceiro, então ele mandou um abraço. Pessoal da Loucademia de Política, abraço para vocês também, nesse respeito à imprensa, respeito demais o que se faz e colocar que é que lindo, que lindo, sabe? Quando eu vi aquilo acontecer, meu Deus, eu disse, meu coração palpitou, sabe por quê? Porque tem uma simbologia por trás disso, as torcidas organizadas, não fascistas, elas são oriundas dos morros, das periferias, do povo do meio popular, então a revolução e a retirada e a retomada da democracia, do Estado Democrático e Direito neste país está dando de baixo para cima e ontem eu dizendo, ah, Maria, tudo que eu mais quero, sabe, é que eu possa ir para a rua, junto com companheiros e companheiras, dizer que a gente quer a inclusão, dizer que esse país está passando por uma crise sanitária, que está gerando uma crise econômica forte e a gente precisa entender o pós-pandemia, a gente precisa olhar para a cidade de uma pessoa, investir na economia criativa, investir nos pequenos negócios, investir em moedas sociais, ou seja, investir em gente e eu quero dizer que eu estou junto com essas torcidas, sabe, que lindeza, né, acabou toda a rivalidade e se juntou no único objetivo, a defesa da democracia e do povo brasileiro. Eu estou feliz. Que é o que é bonito de se ver também quando os gestores se juntam, independente dos seus partidos, independente dos seus pensamentos, mas no momento desse está governador junto com o prefeito, que não é da sua base aliado, mas está trabalhando junto, é isso que a gente precisa, né, deixa as diferenças de lado e vamos para um objetivo só. Lá no caso das torcidas era em defesa da democracia no país, não é isso? Exatamente, assim, esse movimento, né, de baixo para cima que vai chegar em toda a sociedade e em defesa da democracia, em defesa de dizer, olha, esse santo, esse santo não, que eu tenho respeito ao povo com a saúde mental adoecida, esse incompetente, esse inconsequente desse presidente, ele precisa entender, entender que a democracia é a coisa mais forte, que ela, esse país já viveu uma ditadura e ninguém aceita mais isso. Então é isso, sabe, estou louca que, faça isso tudo para abraçar quem eu amo, para incentivar a cultura dessa cidade, para voltar a ir para a rua, lutar pelos nossos direitos e estou pronta, estou pronta, sempre estive, porque eu sei exatamente o meu papel nesse momento histórico, desse mundo e dessa cidade. Muito obrigada pela sua atenção, esse espaço é para isso, né, a gente falou da pauta parlamentar, mas também passeou pela Sandra Marrox, mulher, Sandra Marrox, mãe, Sandra Marrox, no seu cotidiano, que as pessoas gostam de saber também, né, então, é um bate-papo, né, não tem muita rigidez nessa conversa, que a gente tenha outras oportunidades como essa, Sandra, que Oxalá te abençoe, Nossa Senhora cubra a sua família, você proteja aí contra esse vírus e tantos outros males, né, que batem às vezes, fica nos rodeando e até uma próxima oportunidade, muito obrigada, pode deixar sua mensagem final nesse momento que as pessoas precisam de fé, precisam de estar entendendo que o momento é um recolhimento, quem puder, por favor, fique em casa, se for sair de casa, eu sempre tenho dito aqui, fortalecido isso no papel de comunicação que a gente tem, na coordenação de Cláudia Carvalho, na equipe que está trabalhando de forma remota também, lá no estúdio, está lá o Gilson e tantos outros na televisão, no portal, a gente tem fortalecido isso, essa mensagem, vai sair de casa, usa máscara, mantém o distanciamento, pelo amor de Deus, para ver se a gente consegue vencer esse inimigo invisível, Sandra, com você as palavras finais, o tempo que você precisar, a gente ainda tem um tempo aqui de live. Então, primeiro assim, agradecer a equipe, eu tenho a equipe de assessoria mais linda do mundo, mais moedora e mais linda, né? Moedora. Agradecer a todo mundo e... Mandar um abraço para o Bruno, né? Bruno, exatamente, a Alexandra, que estão bem à frente das lives, né? E colocar o seguinte, que eu te conheço, né? Eu conheço da sua intimidade, sei do amor que você tem por sua família, por sua mãe, que Nossa Senhora, e assim, você me conhece da minha individualidade, você sabe o tamanho da minha fé, né? Eu sou cristã, mas respeito todas as religiões, então, que Nossa Senhora, de amor, de luz, de sabedoria, nos ilumine, que Deus, e que todos os orixás, que todas as... Que tudo, que o sagrado de cada um, sabe? De cada uma, porque Vilaça, o sagrado é nosso, a nossa fé é única. Quando eu vou ali na sala, sabe? Que eu pego nas mãozinhas de Nossa Senhora, eu chego, eu me energizo, porque é minha fé, é o meu sagrado, é a minha ancestralidade que está sendo conversada. Então, assim, que o mundo se encha de amor, se encha de luz, de paz, e de verdadeira solidariedade. Pedir para as pessoas que estão me ouvindo aí na raio do Câmara, prazer, cidade de uma pessoa, contem com minha voz, conto com o mandato que eu represento, aproveitar para divulgar, né? Mais uma vez, o debate do PT amanhã, né? Na plataforma Zoom, discutindo a questão de saúde, pandemia e SUS, com o médico Ricardo, né? Divulgar nossas redes sociais, Marrocos Sandra no Instagram, Sandra Marrocos Página e Facebook Pessoal no Facebook, e não esqueçam que na quarta tem debate sobre conjuntura política, no nosso Instagram, com o querido Rodrigo Freire, saudar todo mundo e dizer, contem com minha voz, contem com o mandato que eu represento, de casa para cidade, e se puder, fiquem em casa. Um beijo bem grande na sua mãe, todo meu amor para ela. Tua filha mais linda. A gente se encontra em mais uma live próxima sexta-feira, às quatro e meia da tarde, com a cantora e compositora Valdonato. Muito obrigada pelo carinho da audiência. Aqui no Instagram, da Câmara Municipal, e também na Rádio Câmara 88,7. Até sexta-feira. Boa tarde para você, Sandra. Boa tarde. Um beijo, querida. Um beijo, querida.